Tem algo muito interessante que eu queria falar para vocês, gente, que acho que poucos sabem, é que o filtro solar é um agente químico, mas existem vários agentes que fazem fotoproteção e algumas diferenças entre eles. Nós temos os filtros orgânicos e os filtros inorgânicos. E eu vou deixar agora a doutora Simone explicar para vocês qual a diferença entre esses filtros. Bom, nós temos dois tipos de filtro solar, como a Marisa falou. Popularmente, eles são conhecidos como filtros químicos, que seriam os filtros orgânicos, e filtros físicos, que seriam os filtros inorgânicos. Então, se a gente pensar do ponto de vista químico, ambos são constituídos por substâncias químicas, porque, obviamente, a química está presente em tudo, mesmo em substâncias naturais ou substâncias artificiais. A grande diferença é, os filtros solares orgânicos, que são os químicos, eles são constituídos de substâncias químicas orgânicas. O que é uma substância orgânica? É uma substância formada por átomos de carbono, por longas cadeias de carbono. Dentre esses filtros, o que compõe essa propriedade de absorver a radiação, é a presença de anéis aromáticos e grupos carboxilas. Então, são grupos químicos que têm essa propriedade de absorver a radiação. Os filtros solares orgânicos, eles têm o poder de absorver a radiação, enquanto os inorgânicos, eles refletem a radiação, tá? Geralmente, quem tem uma pele um pouco mais sensível, bebês ou algumas pessoas que têm alguma sensibilidade, alergia, o filtro orgânico, ele não é tão indicado, tá? Porque essas substâncias, elas causam uma certa irritabilidade maior, a pele consegue absorver, diferente dos inorgânicos. Os inorgânicos são constituídos por óxidos, né? Que são substâncias inorgânicas, principalmente o óxido de zinco e o óxido de titânio, tá? Que ele tem partículas relativamente grandes e forma como se fosse uma película, né? Uma proteção na pele, né? Ele fica só por fora, né, Simone? Sim. Esse tipo de protetor, né? Ele não entra dentro da pele. Sim. Os filtros químicos, a gente tem estudos hoje, né, que comprova, por exemplo, a eliminação na urina, né? Ou até a presença no sangue. Então, isso é um indicativo de que essas substâncias foram absorvidas por via cutânea, né? Então, esse é um ponto... Isso é uma absorvida. É, esse é um ponto importante da gente observar. Já os filtros físicos, como as partículas são grandes, não tem o poder de absorção na pele, né? Ele forma como se fosse uma camada mesmo, uma película de proteção. Então, a radiação chega e ela vai ser refletida. É um fenômeno totalmente físico que acontece. Já os filtros químicos, o que a gente tem são estruturas químicas, né? Que a gente fala, nós temos elétrons pis nessa estrutura, então, aí já entra água até mais complexo, mas o que acontece é que a radiação vem, ela é absorvida por esses elétrons, né? E aí a gente ocorre um fenômeno que nós chamamos de transição eletrônica. Aí já entra uma parte um pouco mais técnica. Mas os químicos, eles absorvem, né? Que seriam os orgânicos. E os inorgânicos, eles refletem. Muitas pessoas utilizam o óxido de ferro também, tá? Ele não é tão eficiente, tá? Para radiações aí que geram danos maiores, mas para a luz visível, ele é muito bom. Geralmente, compostos que são coloridos, né? Que é o caso do óxido de ferro que ele tem, né? É puro, ele é marrom, tá? Mas assim, ele acaba deixando o produto levemente amarelado, então dá aquela sensação da pele um pouco mais bronzeada. Muitas vezes ele é adicionado mais para uma finalidade estética, mas para a luz visível, que é a luz que a gente está aqui no ambiente, no escritório, em casa, ele também tem uma proteção. Ele é funcional também. Ele é funcional, ele é funcional, tá? E assim, o grande inconveniente que as pessoas falam do filtro físico, é porque gera aquela camada na pele que parece que fica esbranquiçada. Então, a presença, muitas vezes, do óxido de ferro deixa um pouquinho mais amarelado, né? Quebra um pouquinho esse branco dele, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, o filtro físico, né? Vamos chamar assim, o filtro físico é aquele filtro que normalmente é o óxido de zinco, o dióxido de titânio, né? O óxido de titânio, que ele protege, mas ele não entra dentro da nossa pele. Ele faz uma proteção física, né? Sem ser absorvido. E o filtro químico seria aquele que é absorvido, ele protege, mas ele é absorvido na nossa pele. Como você falou, temos indícios até de exames, né? De urina, que comprovam resíduos deles na urina. Tem estudos que mostram isso, sim. E o óxido de ferro, ele funciona legal como um pigmento, né? Que pode ser adicionado e faz uma proteção contra luz, principalmente essas luzes dos computadores. É, a luz visível, né? Que não seria a do sol, seria a luz mais de ambientes fechados. Eletrônica. Isso. Isso. O óxido de ferro, ele funciona legal como um pigmento, né? Eletrônica. Obrigado.